Hoje aqui vem de Las Vegas, que é dirigir um carro super rápido, um Ferrari, um Ford, que é a DreamHaze, que fica a mais ou menos 20 minutos da Strip, é bem perto né, pra quem vai participar dessa experiência, o próprio local oferece um chato, um transporte gratuito que leva e traz por hotel onde se estiver. Aqui na DreamHaze, por exemplo, eu vou dirigir uma Ferrari GT, que é um carro muito rato, mas você também tem a opção de participar de outros carros, tem Porsche, tem Lamborghini Galeardo, e aí você escolhe a tua vontade o que cabe no seu bolso e realiza o sonho, e uma eles é um sonho, a gente joga o carro na Ferrari, dá uma olhada. E a parte que você chega aqui, tem a primeira recepção, que é um evento, né, pessoas que tiram todas as informações, você pode usar o seu amigo e tudo mais, em termos de quanto você vai desembolsar, por exemplo, a Ferrari GT, vou dirigir essa daqui, Ferrari 430 GT, 5 voltas 499 dólares, 7 voltas mais de 650 dólares, e por aí vai. Se quiser dar 40 voltas, você vai desembolsar, acho, 3.950 dólares, se o seu sonho vale a pena, se você quer, vale a pena, né. Aí tem a outra Ferrari, 649, mas não só a Ferrari, você pode dirigir outros carros, por exemplo, a Lamborghini, tem Mercedes, tem Porsche, tem Nissan, tem Audi, por aí vai. E também é uma filária, acho que é legal. O diferencial aqui da Journey Race, em Las Vegas, é que só aqui, existem dois tipos de Ferrari, que são as próprias de corrida. E a GT 430 e a GT 458, existem outros locais que tem corrida, mas só aqui você encontra essas duas ferradas corrida. A gente acabou de assistir um vídeo aqui, para ver se mostrando as instruções para dirigir o carro, e agora a gente vai provar um macacão, né, uma roupa especial, e passar antes por um teste, um simulador, para ver se está apto a dirigir uma Ferrari ou não. Vamos lá. E agora, para entrar no time, né, um simulador. E agora para entrar no carro, você não pode entrar de qualquer coisa não, você tem que entrar com uma caixa especial, né, toda a parte do carro, pode deixar o carro, se ele tirar a roupa você vai por cima mesmo, aqui ó, com o véu, se troca na sala, legal. Esse é o Autódromo aqui de Las Vegas, onde acontece esse Dream Race, as pessoas podem vir aqui paga uma taxa, 15 dólares, para vir a uma Ferrari, em torno disso, pode se divertir uns 5, 6, 7 gols. O pessoal vai aí, fica aí. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?